Os dados são do Serviço de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde e apontam a redução de 57% das notificações de dengue em relação ao mesmo período do ano passado. Entre janeiro e junho deste ano, foram quase 16 mil notificações contra 37.802 nos seis primeiros meses do ano passado. Quanto a casos confirmados, foram 10.371 em 2020 contra 19.485 no mesmo período de 2019, cerca de 47% a menos. A Superintendente de Vigilância em Saúde comenta que as reduções se deram em decorrência de ações preventivas. Juntamente com outras secretarias pertencentes à Prefeitura, a gente desencadeou uma ação que foi a ação Mosquito Zero. E várias outras ações que acabaram ajudando a redução do número de casos de notificação da dengue. Foram realizadas ações em Campo Grande e em sete distritos. Foram vistoriados 50 mil imóveis, 37 mil depósitos e 1.600 focos foram eliminados. Um chaveiro ajudou a entrar em 2 mil imóveis abandonados. Chegamos no período do ano em que há menos casos de dengue. Entretanto, é importante ressaltar que as notificações ocorrem o ano todo. O período realmente do inverno, início da primavera, são os períodos onde a gente tem o menor número de casos. Mas as pessoas precisam manter ainda os cuidados em relação à dengue porque os vírus estão circulando. E aí